Tô vivendo o meu sonho, sem depender desses bucha A minha vida eu componho, tu não acompanha, por isso se assusta Tô cansado, puto ignorante, cansei de drama, vou largar mais pães Cansei dos cana, olha o meu semblante, cansei da grana, minto que era a fonte Tô cansada, muito ignorante Tem que tomar ela, tá ligado? Eu vou chamar dois MCs pra cair no banho, o que vocês querem ver? Sonho! Cartoid Network, Ducaste e Bumerangue, o que vocês querem ver? Sonho! Go! 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 Aham, ok Primeiramente, boa noite Aproveita aí o evento Porque isso aqui é uma festa de rap, valeu? Aí Satisfação, pai Ih, calma aí, galera Aí Tudo de freestyle O Alain que entra no beat Te mostrando como se faz arremar sem limite Aí, o freestyle é sem pudor Percebo que você é só o seu cordão que tem valor Aí, já o Alain arranca o pescoço Você não entende Pra você tá onço Mano, você assiste o metal Tá vestido igual o Indiana Jones Sem cabina de cristal Olha Feio demais Tu parece até um refrigerante sem gás Mas aí Eu faço o verso que é sério Você é Indiana Me ganhar vai ser o seu mistério Mano, é que rima de fi Aham Tudo de freestyle é aqui Ok Você vai na balada Arrumpa o pescoço E manda duas fotos pro Facebook Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, patiose, patiose Ei, ei Você fala de outro gerente Eu tenho um sapatinho Vai, tchau Para o seu amigo galinho Mano, sua rima então é muito fraca Você chega nessa porra Você é um babaca Você fala de pirata Então a disciplina é sua rima Decorador é pirata É sua rima Mano, eu me cago em cima Tranquilão Mano na rima aí Tem na improvisação Primo, meu mano Isso é cabra da peste Avistei a torta Marinho já Eu tô que me merece Porra Mano, então, porra Mãe que é que chega aqui na rima Então, meu amor Você tá achando que é bravo Com o Egito Enfim Mano, eu falo assim Cajaco da NBA Seu escroto Na batalha Hoje eu te dei um topo Porra Mãe que é que chega Já dá pique em um Michael Jordan Mano E eu tô Pique de Supreme Pique em um Michael Jordan Mas não é só basquete Muito menos a porra de um tênis Vamos fazer barulho pro tênis Do Jordan aí, família Vamos fazer barulho aí, família É isso Rimas elaboradas Quem achou melhor A rima de Alê Passar barulho, ou? Quem achou melhor A rima de MK Passar barulho, ou? Primeiro round Alê Largo aço Levanta a mão, família Aê Levanta a mão Se geralmente Levanta a mão pro alto Sim Levanta a mão pro alto Aí, família Aê Essa vez Traga, hein Conhece Quem não levanta a mão Vai, durma e sem jantar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tô vendo vários aí Com a mão sem levantar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tô vendo? Oh! Quem não levanta a mão É só se jantar Quero saber de onde Ei Foi refrigerante sem gás Quando eu rir Puxou na batida Fala aí que eu sou de canto Vai cantar de Nike O jogo da divas Porra Tá de marola Quando eu me jogue Tem conversa fora MKQ chega a mão Não me rima Tá ligado? Essa rima é na hora MKQ chega a mão Não se liga Não me rima É oito estimado da diva Aqui na rotina Mas é o patanagem Vamos lá É o dia divas Tá ligado MKQ rima Quando eu me rima Você é mané Tá ligado? Mas chega na viada E compra na equipe Lá de jantaré Ei Pronto É na visão Eu não me rima Não me rima É a roda cultural Irmão Vamos Você luta Ligado E tem brisado E eu te imagino E matou a cabeça Mas eu sou pimentinha Igual o Denis Eu sou Nike No tênis e na bag Você é na blusa E no tênis Espancando a moda Aí quer me gastar Aí eu acho isso foda Aí o pistão é o que eu alço A bag eu tiro E você vai pra casa descalço Se eu arrumar Bato Bate de frente Você não entende Com o olho Pegar meu mano Põe o lado Tá ligado Eu fazer com a nossa Feita Agora você não vai entender Mas não Porque eu bato E show Me tira Eu mato Minha speed Não tem o que fazer Eu vou fazer speed E show É melhor Joga aí mesmo De dois a zero Chama outro Que tu é um merda E merda é igual você Eu não tolero Aê Coloca a cabeça Quero que tu se foda Anota aí Que depois nessa bomba Você se exploda Vai jogar barulho aí Pra batalha aí Minha família Quem não fizer barulho Vai ficar sem sexo Até a Copa do ano que vem Tem que ser assim Tem que ser assim Quem achou melhor As rimas de MK Passar barulho Quem achou melhor As rimas de Yare Passar barulho Sem mais delongas É isso Agora Agora Passar barulho